Silêncio Vou ler uma vez É hora de começar a batucada Silêncio, silêncio é preciso Pra nossa escola ser bem controlada O ensaio amanhã eu vou marcar Eu peço que ninguém venha a faltar O ensaio da manhã eu vou marcar Eu peço que ninguém venha a faltar O presidente pede força e vontade Pois vai haver mais um concurso na cidade O nosso lema é conquistar a vitória A nossa escola fica na página da história Silêncio, vou ler uma vez É hora de começar a batucada Silêncio, silêncio é preciso Pra nossa escola ser bem controlada O ensaio amanhã eu vou marcar Eu peço que ninguém venha a faltar O ensaio amanhã eu vou marcar Eu peço que ninguém venha a faltar O presidente pede força e vontade Pois vai haver mais um concurso na cidade O nosso lema é conquistar a vitória O ensaio amanhã eu vou marcar Pra nossa escola ficar na página da história Silêncio, vou ler uma vez É hora de começar a batucada Silêncio, silêncio é preciso Pra nossa escola descer bem controlada O ensaio, amanhã eu vou marcar Eu peço que ninguém venha a faltar O ensaio, amanhã eu vou marcar Eu peço que ninguém venha a faltar O ensaio, amanhã eu vou marcar Eu peço que ninguém venha a faltar O ensaio, amanhã eu vou marcar Eu peço que ninguém venha a faltar Iai, bate certo senão o nosso salvagá Vai vir na escola, ia, bate certo senão o nosso salvagá Esse ano o caso vai ser bem sério Quando a escola chegar na praça do cilindé E quando chegar na praça Deodoro Não tenho lágrimas, mas sei que choro Quando chegar na praça João Lisboa Eu não sorri, mas vou carregando a coroa Iai, bate certo senão o nosso salvagá Lá vai vir na escola Iai, bate certo senão o nosso salvagá Como é bonito, como a roda de sambista Todo mundo é artista, todo mundo quer sambar Principalmente quando roca a madrugada É uma boa barucada E eu tenho que cantar o samba sim Iai, bate certo senão o nosso salvagá Esse ano o caso vai ser bem sério Quando a escola chegar na praça do cilindé E quando chegar na praça Deodoro Não tenho lágrimas, mas sei que choro Quando chegar na praça João Lisboa Eu não sorri, mas vou carregando a coroa Lá vai vir na escola Iai, bate certo senão o nosso salvagá Lá vai vir na escola Iai, bate certo senão o nosso salvagá Vai, bate certo senão o nosso salvagá 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 Oh, como é bonito uma roda de sambista Todo mundo é artista, todo mundo quer sambar Principalmente quando rompe a madrugada É uma boa batucada e eu tenho que cantar o samba sim I-I-I-I-I, bate certo senão o nosso samba cai I-I-I-I, bate certo senão o nosso samba cai Bate certo senão o nosso samba cai Bate certo senão o nosso samba cai E por isso eu não subo lá no morro Eu não subo lá no morro É, rapaziada Está fazendo uma semana Se você desceu de lá Por favor me dê notícia da minha nega Joana Eu não subo lá no morro Eu não subo lá no morro Está fazendo uma semana Se você desceu de lá Por favor me dê notícia da minha nega Joana É ela quem prepara minha fantasia Pra eu brincar no dia de carnaval Quando eu chego na escola Todos dizem que eu sou o maior al Tenho certeza que ela não me engana Eu moro lá no morro Eu moro lá no morro Com a minha nega Joana Eu tenho certeza que ela não me engana Eu moro lá no morro Com a minha nega Joana Eu não subo lá no morro Eu não subo lá no morro É, rapaziada Está fazendo uma semana Se você desceu de lá Por favor me dê notícia da minha nega Joana Eu não subo lá no morro Eu não subo lá no morro Está fazendo uma semana Se você desceu de lá Por favor me dê notícia da minha nega Joana É ela quem prepara minha fantasia Pra eu brincar nos dias de carnaval Quando eu chego na escola Todos dizem que eu sou o maior al Tenho certeza que ela não me engana Eu moro lá no morro Com a minha nega Joana Tenho certeza que ela não me engana Eu moro lá no morro Com a minha nega Joana Eu moro lá no morro Com a minha nega Joana Eu moro lá no morro Com a minha nega Joana Eu moro lá no morro Um, dois, um, dois, três Uma pele de gato, sim Eu vou cobrir o meu tamborim Eu venho descendo o morro Batendo na marcação Vai no estandarte é a conceição Conceição é a rainha da escola A mulata mais bonita Que a vila consagrou Foi por isso que Conceição Foi eleita Entre todas na escola A pastora mais perfeita Foi por isso que Conceição Foi eleita Entre todas na escola A pastora mais perfeita Com a pele Com a pele de gato, sim Eu vou cobrir o meu tamborim Eu venho descendo o morro Eu venho descendo o morro Batendo na marcação E vai no estandarte é a conceição Uma pele Uma pele de gato, sim E que tem Eu vou cobrir o meu tamborim Eu venho descendo o morro Batendo na marcação Mas no estandarte é a conceição Conceição É a rainha da escola A mulata mais bonita Que a vila consagrou Foi por isso que Conceição Foi eleita Entre todas na escola A pastora mais perfeita Entre todas na escola Entre todas na escola A pastora mais perfeita Entre todas na escola A pastora mais perfeita Entre todas na escola A pastora mais perfeita Onde estão os sambistas da vila Hoje já ninguém desfila Nos dias de carnaval Onde está Timote e Caboclinho Onde está Sapo Reinaldo Com sua capaça infernal Onde está o Lousa da Cuica A Dema do Cavaquinho Onde anda o Paletó Ai meu Deus, não sei o que que existe Hoje a vila está tão triste Hoje a vila está tão só Ai meu Deus, não sei o que que existe Hoje a vila está tão triste Hoje a vila está tão só Há tempo que eu não ouço o Roseno Que domina o mar e tinta No batuque brasileiro Oh ó fila, eu não ouço a marcação Nem também vejo o Leão Que era fera do bandeiro Oh ó fila, eu não ouço a marcação Nem também vejo o Leão Que era fera do bandeiro Mas aonde que estão Mas aonde que estão Onde estão os samistas da vila Hoje já ninguém me ensina No dia de carnaval Onde está Timote e Caboclinho Onde está Sapo Reinaldo Com sua capaça infernal Onde está o Lousa da Cuica A Dema do Cavaquinho Onde está o Paletim Onde está o Paletim Onde está o Paletim Ai meu Deus, não sei o que que existe Hoje a vila está tão triste Hoje a vila está tão só Ai meu Deus, não sei o que que existe Hoje a vida está tão triste Hoje a vida está tão só Há tempo que eu não ouço o Roseno Que domina o marritinta No batuque brasileiro Oh, fila, eu não ouço a marcação Nem também vejo o Leão Que era a fera do barbeiro Oh, fila, eu não ouço a marcação Nem também vejo o Leão Que era a fera do barbeiro Eu nem também vejo o Leão Que era a fera do barbeiro E nem também vejo o Leão Que era a fera do barbeiro Ai, ai, ai O passado que era bom Não voltou mais Mas o samba continua Sempre em seu lugar Como é bonito o brasileiro cantar Em todo terreiro de Bamba Tem sempre um batuqueiro Com carta branca pra mandar Em todo terreiro de Bamba Tem sempre um batuqueiro Com carta branca pra mandar O batuqueiro faz o batuque bonito O jogador faz a jogada que quer Mas o que o homem não consegue É dominar totalmente uma mulher Verdade O batuqueiro faz o batuque bonito Um jogador faz a jogada que quer Mas o que o homem não consegue É dominar totalmente uma mulher Ai, ai, ai Ai, 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 ai O passado que era bom O passado que era bom Não voltou mais O batuqueiro faz o batuque bonito Um batuqueiro faz o batuque bonito Um jogador faz o batuque bonito Um jogador faz a jogada que quer Mas o que o homem não consegue É dominar totalmente uma mulher É dominar totalmente uma mulher É dominar totalmente uma mulher Uma salva de palmas, gente Esse é Caboquinho Um, dois, três Vamos, gente Pra que chorar Se o importante da vida é sorrir Enxugue as lágrimas E procure refletir Pra que chorar Pra que chorar Se o importante da vida é sorrir Enxugue as lágrimas E procure refletir Quando entrares em um jogo É pra perder ou ganhar Se você tiver perdido Só lhe resta aceitar Pode entrares em um jogo É pra perder ou ganhar Se você tiver perdido Só lhe resta aceitar Pra que chorar Pra que chorar Se o importante da vida é sorrir Enxugue as lágrimas E procure refletir Pra que chorar Pra que chorar Se o importante da vida é sorrir Enxugue as lágrimas Enxugue as lágrimas É pra que chorar É pra perder ou ganhar É pra perder ou ganhar Se você tiver perdido Só lhe resta aceitar Pra que chorar 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 Se o importante da vida é sorrir Enxugue as lágrimas Enxugue as lágrimas Enxugue as lágrimas E procure refletir Se você tiver perdido Se você tiver perdido Só lhe resta aceitar Foi você Que me fez sofrer E me fez chorar Agora quer voltar para o meu lado Foi você Foi você que me fez sofrer Que me fez chorar Agora quer voltar para o meu lar Será se você não tem sentimento Pelo que você fez Eu já mandei essa mulher embora Olá, vem ela outra vez Será se você não tem sentimento Pelo que você fez Eu já mandei essa mulher embora Olá, vem ela outra vez Foi você, foi você Que me fez sofrer Que me fez chorar Agora quer voltar para o meu lar Foi você, foi você Que me fez sofrer Que me fez chorar Agora quer voltar para o meu lar Será se você não tem sentimento Pelo que você fez Eu já mandei essa mulher embora Olá, vem ela outra vez Será se você não tem sentimento Pelo que você fez Eu já mandei essa mulher embora Olá, vem ela outra vez Vem ela outra vez Olá, vem ela outra vez E vamos de fuzileiro Vou de coração Vem você também Pra você eu já comprei Uma sandália cor de prata Pra brincar Comigo, meu amor O fuzileiro da fuzileiro da fuzaca Eu vou Vou de coração Vem você também Pra você eu já comprei Uma sandália cor de prata Pra brincar Comigo, meu amor Pra brincar Comigo, meu amor O fuzileiro da fuzaca Mas quem quiser ficar em casa O problema é seu Eu sou João Paulino Vou de coração Vem você também Eu sou João Paulino Com você, eu já comprei Uma sandália cor de prata Pra brincar comigo, meu amor Os fuzileiros da fuzaca Mas quem quiser ficar em casa O problema é seu Eu sou João Paulino Mas vou brincar na Madre Deus Mas quem quiser ficar em casa O problema é seu Eu sou João Paulino Mas vou brincar na Madre Deus Eu sou João Paulino Mas vou brincar na Madre Deus Valeu! Salve, salve, fuzileiro da fuzaca, gente! Salve, salve, Cristóvão Valor Brasil Salve a minha turma do quinto A minha nação azul e branca Se eu morrer amanhã Quero que cubra o meu caixão Com a bandeira da escola da turma do quinto Que pra mim será satisfação Se eu morrer amanhã Se eu morrer amanhã Quero que cubra o meu caixão Com a bandeira da escola da turma do quinto Que pra mim será satisfação Lá, 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 lá Quando eu chegar pras bandas de lá Eu tenho muita coisa pra contar Tenho que dizer que fui compositor Eu tenho que dizer que cantei samba, meu senhor Tenho que dizer que amei e fui amado Desprezei também e fui desprezado Eu tenho que dizer que amei e fui amado Desprezei também e fui desprezado Se eu morrer amanhã Quero que cubra o meu caixão Com a bandeira da minha escola da turma do quinto Que pra mim será satisfação Se eu morrer amanhã Se eu morrer amanhã Quero que cubra o meu caixão Com a bandeira da minha escola da turma do quinto Que pra mim será satisfação Lá, 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 lá Quando eu chegar pras bandas de lá Eu tenho muita coisa pra contar Tenho que dizer que fui compositor Eu tenho que dizer que cantei samba, meu senhor Tenho que dizer que amei e fui amado Desprezei também e fui desprezado Eu tenho que dizer que amei e fui amado Desprezei também e fui desprezado Eu tenho que dizer que amei e fui amado Desprezei também e fui desprezado Eu tenho que dizer que amei e fui amado Desprezei também e fui desprezado Vamos continuar nesse ritmo Cristal Valor Brasil fez uma música Chamada Veneno Pra aquelas pessoas que falavam que ele não fazia samba E ele respondeu dessa seguinte forma Já me disseram que você encheu a vila Até disse pra Orfila que eu já não sei fazer samba Levou meu nome e dele fez um veneno Deixou meu cartaz pequeno Disse até que eu não sou bamba Já me disseram que você encheu a vila Até disse pra Orfila que eu já não sei fazer samba Levou meu nome e dele fez um veneno Deixou meu cartaz pequeno Disse até que eu não sou bamba Na verdade a vila vai saber Eu vou abafar você com o samba bossa nova Você não acaba com o meu cartaz de bamba Eu ainda faço samba Este agora é uma prova Mas na verdade a vila vai saber Eu vou abafar você com o samba bossa nova Você não acaba com o meu cartaz de bamba Eu ainda faço samba Eu ainda faço samba Este agora é uma prova Já me disseram que você encheu a vila Até disse pra Orfila que eu já não sei fazer samba Levou meu nome e dele fez um veneno Deixou meu cartaz pequeno Disse até que eu não sou bamba Já me disseram que você encheu a vila Até disse pra Orfila que eu já não sei fazer samba Levou meu nome e dele fez um veneno Deixou meu cartaz pequeno Disse até que eu não sou bamba Na verdade a vila vai saber Eu vou abafar você com o samba bossa nova Você não acaba com o meu cartaz de bamba Eu ainda faço samba Este agora é uma prova Mas na verdade a vila vai saber Eu vou abafar você com o samba bossa nova Você não acaba com o meu cartaz de bamba Eu ainda faço samba Este agora é... Eu ainda faço samba Este agora é uma prova Eu ainda faço samba Este agora é uma prova Agora vamos Para a nossa gloriosa turma do quinto A minha nação azul e branco E eu canto assim ó Lá vai o quinto batalhão de arte Vou abrir alas, deixa eu passar Lá vai o quinto batalhão de arte Vou abrir alas, deixa eu passar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu O estandarte da cultura popular Sou eu, sou eu, sou eu O estandarte da cultura popular Quando ela passa o povo se agita E grita com emoção Ela, 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 a turma do quinto do meu coração Ela, ela, a turma do quinto do meu coração Vamos lá Lá vai o quinto batalhão Dá palma da mão Vou abrir alas, deixa eu passar Vamos lá Lá vai o quinto batalhão de arte Vou abrir alas, deixa eu passar Bonitinho Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu O estandarte da cultura popular Sou eu, sou eu, sou eu O estandarte da cultura popular Quando ela passa o povo se agita E grita Eu quero ver todo mundo cantando Vamos lá, canta! É ela, 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 a turma do quinto do meu coração Arrepiei! Arrepiei! É ela, ela, a turma do quinto do meu coração Vai! É ela, ela, a turma do quinto do meu coração É ela, ela, a turma do quinto do meu coração Obrigado! Um, dois, três, cento e vinte e cinco mil Aqui há um pedaço da minha vida Aqui eu conquistei minha mulher querida Aqui eu comecei a fazer samba e criei fama Antigamente era canha Hoje ela é setama Juro que aqui Aqui há um pedaço da minha vida Aqui eu conquistei minha mulher querida Aqui eu comecei a fazer samba e criei fama Antigamente era canha Hoje ela é setama Aqui me traz saudade, saudade até demais De quando eu era um jovem rapaz Aqui me traz saudade, saudade até demais De quando eu era um jovem rapaz Regional 310 Aqui 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 há um pedaço da minha vida Aqui há um pedaço da minha vida Aqui eu conquistei minha mulher querida Aqui eu conquistei minha mulher querida Aqui eu comecei a fazer samba e criei fama Antigamente era canha Hoje ela é setama Aqui me traz saudade, saudade até demais De quando eu era um jovem rapaz Aqui me traz saudade, saudade até demais De quando eu era um jovem rapaz Fica 25 abençoado Já passou Para nós a grande glória Deus abençoe nossa união Vamos sair para outra nova história Mas fica, fica, vinte e cinco abençoado Deus abençoe para nossa grande glória Deus abençoe nossa união Vamos sair para outra nova história Salve a nossa escola de samba Salve o nosso samba brasileiro Na base da cuique do pandeiro É por isso que o quinto em Batuque é o primeiro Na base da cuique do pandeiro É por isso que o quinto em Batuque é o primeiro Mas fica, fica, vinte e cinco abençoado Já passou para nós a grande glória Deus abençoe nossa união Vamos sair para outra nova história Salve a nossa escola de samba Salve o nosso samba brasileiro Na base da cuique do pandeiro É por isso que o quinto em Batuque é o primeiro Na base da cuique do pandeiro É por isso que o quinto em Batuque é o primeiro Na base da cuique do pandeiro É por isso que o quinto em Batuque é o primeiro Na base da cuique do pandeiro É por isso que o quinto em Batuque é o primeiro Tá fazendo vinte e cinco anos Que eu desci pela primeira vez Tá fazendo vinte e cinco anos Eu vou contar pra você Tá fazendo vinte e cinco Tá fazendo vinte e cinco anos Eu vou contar pra você Naquele tempo Era mestre na escola Luiz Camus, Joaquim, careca Olegário e virador Depois surgiu Timóteo, Maneco, sapo Também tinha caboguí Era um bom compositor Agora quem manda na escola é paletó Luiz de França, Henrique, Henrique, Henricilina e Totó Agora quem manda na escola é paletó Luiz de França, Henrique, Henrique, Henricilina e Totó Tá fazendo vinte e cinco Tá fazendo vinte e cinco anos E eu desci pela primeira vez Tá fazendo 25 anos E eu vou contar pra você Tá fazendo 25 anos E eu desci pela primeira vez Tá fazendo 25 anos E eu vou contar pra você Naquele tempo era mestre na escola Luiz Camão, Joaquim Careca Olegário e Virador Depois surgiu Timóteo, Maneco, Sapo Também tinha Caboclo, que era um bom compositor Agora quem manda na escola é Paletó Luiz de França, Henrique Reino Vinicilina e Totó Agora quem manda na escola é Paletó Luiz de França, Henrique Reino Vinicilina e Totó Luiz de França, Henrique Reino Vinicilina e Totó Luiz de França, Henrique Reino Vinicilina e Totó A baratinha ia ia A baratinha ioiô A baratinha bateu asas e voou A baratinha iaia, a baratinha ioiô A baratinha bateu asas e bubu A baratinha iaia, a baratinha ioiô A baratinha bateu asas e bubu A baratinha iaia, a baratinha ioiô Valeu gente, obrigado comunidade Bateu asas e bubu Beleza Muito obrigado Cauê Veloso Disseram que Copacabana é a praia mais linda Que pode existir Jure quem disse isto Nunca viu Arasagir Porque quem conhece essa praia Sabe tanta beleza existe E também pode provar Que Copacabana junto dela é triste Disseram que Copacabana é a praia mais linda Que pode existir Juro quem disse isto Nunca viu Arasagir Porque quem conhece essa praia Sabe tanta beleza existe E também pode provar Que Copacabana junto dela é triste Lá no Rio de Janeiro O povo todo é quem diz Que Copacabana é a praia mais linda do meu país O povo do Rio é assim O povo do Rio é assim Cheio de orgulho e vaidade Mas se vim Talvez falasse a verdade Disseram que Copacabana é a praia mais linda Que pode existir Jure quem disse isto Nunca viu Arasagir Nem porto da Gabi Porque quem conhece essa praia Porque quem conhece essa praia Sabe quanta beleza existe E também pode provar Que Copacabana junto dela é triste Lá no Rio de Janeiro O povo todo é quem diz Que Copacabana é a praia mais linda do meu país O povo do Rio é assim Cheio de orgulho e vaidade Mas se visse em Arasagir Talvez falasse a verdade Mas se visse em Arasagir Talvez falasse a verdade Mas se visse o porto da Gabi Talvez falasse a verdade Eu acho que é bom Cristóvão, Alô, Brasil Valeu, gente Aqui Vamos ficar em pé Nossos quatro agora aqui Vamos fazer Madre Deus, Antiga Vamos balançar Vamos balançar Quem quiser chegar pra cá Vamos lá Vamos chegar Madre Deus Vamos chegar A comunidade Lá, gente Bora, Caetano Vamos entrando aqui Bora Vamos fazer uma grande Vai buscar Vai buscar Viva o samba Viva o samba Viva o samba Viva o samba É a flor de São Luís Pela própria natureza Viva o samba Bora, Caetano Bora, Caetano A sua bar tocada É o que acaba com a tristeza Uma dinastia É o conjunto de sambistas A lição da realeza A flor de São Luís Pela própria natureza Pela própria natureza Quem a conhece Quem a conheça Quem a conhece Quem a conheceu Quem a conheceu Não esquece as brigas Já disse o que acaba com a tristeza A flor de São Luís É o que acaba com a tristeza É o que acaba com a tristeza É o que acaba com a tristeza Porque somos filhos Porque somos filhos Porque somos filhos de Deus Padre divina Padre divina Os te daremos Os te daremos Nossas próprias vidas Vamos lá Oh, turma do Quinto Os teus guerreiros Continuam vivos E aqui estamos nós Na avenida de novo Pra fazer a festa desse povo Pra fazer a festa desse povo E aqui estamos nós Na avenida de novo Pra fazer a festa desse povo É o que acaba com a tristeza Olha, eu sou de que eu sou mais eu Nações unidas É o que acaba com a tristeza Temos que mostrar a nossa raça Perante a luta Porque somos filhos de Deus Padre divina Padre divina Os te daremos Nossas próprias vidas Oh, turma do Quinto Os teus guerreiros Continuam vivos E aqui estamos nós Na avenida de novo Pra fazer a festa desse povo E aqui estamos nós Na avenida de novo Pra fazer a festa desse povo E aí Mãe 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 Sublime Mãe 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 Obrigado.